Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários são agora o foco da segunda fase da campanha nacional contra a gripe que começa esta semana. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente os detalhes. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata. Nessa fase que começa agora, na quinta-feira, dia 16, além dos caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários, como você falou, serão vacinados também profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e doentes crônicos. A primeira fase foi voltada para idosos e trabalhadores da saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 22 de maio. A vacina protege contra três tipos de vírus, entre eles o H1N1, lembrando que ela não tem eficácia contra o coronavírus. Mas nesse momento de pandemia é importante porque vai ajudar os profissionais de saúde no diagnóstico, já que os sintomas de gripe e covid-19 são parecidos. Renata. Tá certo Cláudia, obrigada pelas suas informações direto do Rio.